Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Éramos 6. Oferecimento Omo, que dá o branco total radiante. A senhora não se incomoda o dia de jantar lá, não é, mãe? Não, meu filho, claro que não. Eu só queria que você me fizesse um favor, Carlos. Eu queria que você me desse uma ajuda para levar a cama que eu vou pedir emprestada à dona Genu, para levar lá para o meu quarto, porque a tia Candoca vai dormir lá comigo. Será que ela vai ficar muito tempo, mãe? Espero que não. Nós já estamos com problemas suficientes. Tá bom. Então, eu volto logo para ajudar a senhora com a cama lá no quarto. Tá bom. O que foi, meu filho? Nada. O que? Nada. O seu filho é um rebelde e não consegue ser tão aplicado, tão bonzinho quanto o carnuxo. E eu perdi o emprego. Tô no olho da rua. Vem a tristeza Me entristecer Mais a lembrança Como a esperança Me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencendo Toda impoente Toda impoente Me ver Me ver nascendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Pois com certeza Tem sempre um dia Em nossa vida Que vai nascendo Éramos vocês Oferecimento Um Que dá o branco total radiante Que dá o branco total radiante Estamos apresentando Éramos Seis. Como é que foi, meu filho? Não tem sorte mesmo, emprego. Claro, claro, ele não tem sorte. O que é que você fez dessa vez? Eu não fiz nada! Como não fez nada? Ninguém é despedido porque não fez nada, não é, Alfredo? Escuta, o que você pensa que só você é o responsável aqui nessa casa? Que só você faz as coisas certas, é? Ei, o Carluxo, só você? Escuta aqui, Alfredo, escuta você. Não vai começar a briga agora. Não, o Carluxo é o perfeito, o Carluxo é o bonzinho, o menino estudioso, que vai ser muita coisa na vida. E por que você não estuda? E por que você não faz as coisas direito? Agora vai me perguntar o que eu fiz. Ué, você não fez alguma coisa, Alfredo? Para, gente, não, para. Como é que eu disse que você não fez alguma coisa? Não, Alfredo, o Alfredo não vale nada, Alfredo, não presta, o Alfredo, o Alfredo, o Alfredo, não é nada, o Alfredo ali, escuta aqui, Alfredo, não fui eu que fui lá no teu emprego e pedi pra você ser mandado embora. Não foi claro que você fez alguma coisa, meu Deus do céu, mamãe? Escuta, você não me pega mais, não. O que que eu fiz, ah? Alfredo, vale pra cima. Vale pra cima. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas por que que vocês têm que viver como cão e gato, meu Deus? Mas por que? Mas por que? Mas por que? Você está aqui? Eu moro aqui? Eu moro aqui? Droga. Droga. O que aconteceu, hein, Alfredo? Fui mandado embora do emprego. Por quê? Vai me passar um sermão agora também? Não. Eu acho que eu também vou perder o emprego. O senhor Assange está cada dia mais misterioso, viu? Tenho quase certeza de que ele vai fechar a loja. E daí eu, ó... Eu também vou para o olho da rua. Bem, eu posso falar com ele já. É melhor que o menino previne Dona Lola. Quem sabe ela não deixa ele ir, não? Obrigada. Por isso mesmo é que eu acho que você não deve falar agora. Você nem sabe se nós vamos nos dar bem no Rio? Como? Nós vamos abrir loja lá como não vamos nos dar bem. Principalmente na rua do Ouvidor. Uma loja bem montada, com tanto movimento que tem lá, uma loja equipada, não pode dar errado. Mas e você vai empregá-lo assim, sem saber qual será o resultado da loja? Mas o que eu posso fazer, Carime? O rapaz não tem condição para ficar sem emprego até que a loja se firme. É um risco que nós temos que correr. Eu não sei não, Jorge. Às vezes eu chego a pensar que seria até melhor largar o Julinho por aqui e arrumar um empregado por lá mesmo. Olha, sairia até muito mais barato para nós. Eu não vejo razão para levarmos esse menino conosco para o Rio. Mas, Carime, ele é de muita confiança, Carime. Uma pessoa de confiança hoje em dia é muito difícil de se achar. Não sei não. Acho bom a gente pensar melhor no assunto. Lili, já vai sair? Não vai esperar nem a sobremesa? Não, eu vou encontrar o Julinho aí na porta. Posso, papai? Vai, Lili. Esta casa vai de mal a pior. Dá licença, pai. Lúcio. Eu preciso conversar um pouco com você. Claro, pai. Quando o senhor quiser. Mamãe. É melhor a senhora descer agora. A tia Cloutico já vai ser viajante. Eu sei, meu filho. É que eu não quero que a tia Kandoca perceba que eu andei chorando. Senão ela vai contar para a mamãe. Mamãe vai ficar preocupada. Não, mamãe. Ninguém vai perceber que a senhora chorou. O que é isso? Não se preocupe, não. Vamos. Tá bom, meu filho. Vamos. 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 Duvalina. Duvalina. Sim, também sim. Pode servir o jantar. Olha, eu não estou com fome, não. Você não disse que ia esperar o Carlos? Não vou esperar mais ninguém. Estou morta de fome. Mas então, quer dizer que a Justina deu tanto trabalho assim, tia? Ih, nem queira saber. E ainda me encarregaram de tomar conta dela. Você já imaginou que canseira, né? Que perigo para as crianças. Oh, nem diga. Ué, Lula, o que aconteceu? Nada, tia Kandoca. Eu estava um pouquinho cansada, então eu aproveitei para deitar um pouquinho. Ih, ótimo. Você faz um bem. Ah, a tia Kandoca estava contando como é que ficou a casa deles, quando a filha louca da tia Emília foi passar um tempo com eles lá. Olha, Lula, você nem imagina o que que aconteceu. É. A mãe deve ter cortado um doze, né, tia Kandoca? Oh, eu também, né? Ah, é. Suja, vida. O que foi? Esqueci completamente. É que eu tinha que jantar na casa da Carolincita com os problemas que a gente teve e esqueci. Vai, vai, professor. Não tem importância não. Eu volto lá, então, com licença, tia. Carlos! Carlos! Hum, boa carne hoje, viu, Valine? Está bem temperadinha, está no ponto. Desta vez ficou bem melhor, não é, sua mãe? Ah, ficou bem. Cabecita! Cabecita! Durvalina, fala para o filhinho da mamãe voltar para a barra da saia da dona Lula, que para mim chega. Eram vocês, oferecimento Omo, que dá o branco total radiante. Minha, Omo, que dá o quintalche. Estamos apresentando Éramo Sainz. Explica pra ela, Durvalina. Eu sei que ela tem toda a razão de ficar zangada comigo, mas é que a minha mãe estava completamente desacursoada, entendeu? Então eu tive que ficar lá ajeitando as coisas. E acabei me esquecendo. Coitada da dona Lula. É problema em cima de problema. Escuta, Durvalina, você acha que eu devo falar com ela agora? Eu acho que não, Carlos. A menina está uma pimenta. Deixa que eu falo. E conforme for, eu venho te avisar. Não me condena. Você precisava ver, Lula, a Maria quase que ficou doida, pior do que a Justina. E o Zeca nem se coçava. Até que, enfim, ele resolveu trazer a pobre moça de porta. Graças a Deus, você sabe que eu acendi uma vela desse tamanho pra Santa Edebirges. O que foi, meu filho? Foi nada, não. É que eles já tinham jantado lá, sabe? Mas não tem importância nenhuma, não é? Vou comer na cozinha agora. Eu fiquei com uma pena dele, viu? Perder o emprego é uma coisa muito triste. Eu também estou com muito medo de perder o meu emprego. Imagina, Julinho. O Torco gosta tanto de você. Também pensava assim, mas agora ele está falando em se mudar para o Rio de Janeiro. Rio? É. Ele está pensando em fechar a loja aqui e abrir uma filial lá. Você não vai, não é, Julinho? Não sei. Ele não me convidou nem nada. Mas se convidasse, você iria? Bom, pagando bem, dando casa e comida, por que não? E eu? Ah, Vivi, eu vinha todo fim de semana. Tem trem todo dia, é longe, mas não custava nada. E depois que eu tivesse estabilizado lá, eu vim, me casava com você e te levava junto comigo para morar no Rio de Janeiro. Olha, eu não conheço a cidade ainda, mas dizem que é muito bonita. Eu só conheço por fotografias. Tem praias, montanhas. Mães, dizem que é uma cidade maravilhosa. É. Você sabia que é considerada uma das mais bonitas do mundo? E você vinha me buscar? Você tá... Julinho. Ou você pensa que eu não gosto de você? Julinho. Você pode ter certeza que nós vamos nos casar e vamos ser muito felizes. Verdade. Verdade. Eu prometo. E se o Julinho fosse pro Rio, seria muito bom pra mim. Assim eu teria companhia. Muito bem, Maria Laura. Finalmente parece que vamos começar a nos entender. É assim que eu quero que você me trate. Como uma aliada. A senhora não quer ser minha amiga? Pois então. Peça pro papai levar o Julinho conosco. Eu não quero ficar sozinha numa cidade que eu não conheço ninguém. É assim que eu gosto de ver você falar. É conversando que a gente se entende, não? Então ele vai conosco. Depende de como você se comportar até lá. É provável. É muito provável. Não se preocupa, meu filho. Olha, no fundo eu sou uma mulher feliz. Não há nada que deixe uma mãe mais feliz do que ter todos os filhos em volta dela. É, os problemas, as brigas, aborrecem um pouco, é verdade. Mas não há nada que possa desesperar mais uma mãe do que a ausência dos filhos. De não saber como o filho está, se está comendo direitos, está com saúde, se é feliz. Eu não posso reclamar, Carlos. De uma forma ou de outra, eu tenho todos vocês ao meu lado. Claro, mãe. Eu nunca vou deixar a senhora. Nunca. Ah, tia, a senhora precisava ver. Ele é tão maravilhoso. Falou comigo a tarde inteira. Ele é tão falante, tão educado. Eu nunca encontrei alguém assim na minha vida. Zabia, por favor, eu não quero falar sobre isso agora. Eu estou com uma tremenda dor de cabeça. Eu tomei até um comprimido. Eu vou dormir já, já. É, eu que vou precisar de um comprimido depois. Eu não sei como eu vou enfrentar o Lúcio agora. Mas o senhor se sente bem assim, pai? Não sei, Lúcio. Isso nunca tinha me passado pela cabeça antes. Mas o que está me irritando mais, Lúcio, é que eu já estou começando a ver a possibilidade de aceitar o negócio. Então, então, pai, se o senhor, se até o senhor não acha que é o melhor, olha, a companhia telefônica deve muito ao senhor, como deve também aos outros funcionários. Eu acho que agora chegou a hora do senhor tirar a sua lasquinha. É, pai, ninguém vai achar que isso é desonesto. Em última análise, sabe o que vai representar para eles alguns contos a mais ou a menos? Mas não é honesto, Lúcio. Como é que você pode me aconselhar uma coisa que não é honesta? Eu passei quase a sua vida inteira lhe ensinando princípios de honestidade, moral, justiça. E agora você vem me dar um conselho desses? Não, não, pai, peraí, peraí, o senhor está confundindo as coisas. Eu não acho que isso é desonesto. Sabe, o que eu acho que é desonesto é o que a telefônica tem feito com o senhor nesses 30 anos. Sabe, o telefone que eles nunca colocaram aqui, as horas essas que eles nunca pagaram para o senhor, sabe, esses 30 anos que o senhor trabalhou lá sem menor reconhecimento. Isso sim é que é desonesto, pai. Se o senhor quisesse ser desonesto como eles, o senhor nunca chegaria aos pés deles. Só que eles estão protegidos pela lei. Eles têm imunidade judicial. Mas mesmo assim, Lúcio, eu acho que eu não ia conseguir. Pai, eu pensei muito sobre isso. Muito mesmo. Eu acho que se o senhor não aceitar, eles vão mandar o senhor embora. Pode ter certeza disso, pai. Pronto. Assim, agasalhadinha, ela não pega resfriado. Olha assim. Está bem quentinha. Agora, se você quiser, você pode levá-la para passear no jardim. Psss. Ela dormiu. A Emiliana dormiu. Eu vou levá-la para o quarto. Psss. Adelaide, depois eu quero falar com você. Oh, senhor Laúr, por favor, me dê minha conta, que eu preciso ir embora, porque amanhã tem que levantar soco. Ora, senhor Zeca, não são nem dez horas ainda, a noite é uma criança. Mas eu já sou adulto, e eu preciso ir embora, descansar bem, porque amanhã tem um negocião para resolver, sabe? Depois de resolvido esse negócio, que der tudo certo, aí eu quero trazer aqui o meu amigo e compadre Neves, que é para conhecer esse estabelecimento exemplar do senhor, sabe? O Neves é um homem muito rico, ele é um homem que tem uma padaria em cada cidade do interior, é um homem que lida com dinheirão. Então ele é bem vindo, não é Laúr? Ora, claro que é. Mais uma cervejinha, senhor Zeca? Olha, só se for uma só, então, porque eu tenho que ir embora, tenho que comer poeira da estrada, hein? Pode deixar aqui. Não, meu Deus, não, não é coisinha rica, não. Por que não tem nada? Eu não sei, mamãe. Será que está com fome? Não, ela até pôde mamar agora. Mas vai dormir, mamãe, vai. Eu acho que deve ser dorzinha de barriga. Você quer que eu fique com ela, filha? Não, mamãe, não precisa, não, não precisa. Vai de mim, mamãe, vai. Eu estou sem sono mesmo. Eu estou tão preocupada com o Zeca, mãe. Será que vai correr tudo bem amanhã lá em São Paulo, na casa da Tia Emília? Tente de correr, né, filha? Tomara que corra. Ah, mãe. Sabe, às vezes eu fico pensando. Eu me arrependo, sabe, de brigar tanto com o Zeca, coitado. Ele é o marido e tanto, né, mãe? É, filha. É o marido e tanto. E tomara que toda moça encontrasse um Zeca na vida, viu, para casar. Tomara. Isso. Eu... Não sei como começar. Você é tão esquisita, Isabel. Cada dia me vem com uma novidade. É, você é capaz de pensar até que eu sou louca, né? Tá bom, vai. O que aconteceu? O que é que você resolveu agora? Fala assim, Lucio. A impressão que eu sou uma pessoa que não... que não sabe o que quer. Uma idiota. que vive atrapalhando a vida dos outros. Eu não disse isso. Difícil, Lucio. É muito difícil. Eu vou ver se te dou coragem. Adelaide, vem aqui. Eu não entendo este seu súbito interesse por justiça. Ora, mamãe, eu já expliquei. É minha irmã. Eu não sei se posso confiar em você, minha filha. Você chegou aqui demolindo tudo, querendo mudar todas as coisas nesta casa, sendo frontalmente contra a Justina. De repente, você se faz de amiga dela, trata com a maior consideração. Eu não sei como você possa ter mudado desse jeito. Não, mamãe. Eu não mudei em absolutamente nada. Apenas eu estou encarando um fato que está aqui na nossa casa, está aí na nossa cara. Como que eu vou fazer com uma avestruz, enfiar a cara embaixo da terra e ignorar tudo? Se eu tenho que conviver com a Justina, mamãe, eu vou fazer o possível para que esse convívio seja da melhor maneira possível. Só isso, Adelaide? Não, mamãe. Não é só isso. Eu agora... Eu estou com o firme propósito de descobrir qual é a verdadeira causa da doença da Justina. Não existe nenhuma causa. Como não existe, mamãe, se quando eu falei que ia consultar um psiqueta, a senhora concordou comigo? Eu não vou levar a Justina novamente para o Juqueri. Ela está se dando muito bem aqui em casa. Se ela voltasse para lá, ela poderia piorar. Mas a senhora quer ajudar a Justina ou não quer? Eu não estou entendendo. Adelaide, não adianta. A Justina foi sempre assim, não adianta. Mas como não adianta? A senhora me falou que ela nasceu normal. Eu não quero mexer mais no cérebro da Justina, entendeu? Não quero! Mamãe, do que a senhora está com medo? Por que a senhora está com medo de lembrar do passado da Justina? Éramos Seis. Oferecimento Omo Que dá o branco total radiante. Omo Que dá o branco total radiante. Estamos apresentando Éramos Seis. Eu não sei do que você está falando, Adelaide. A senhora sabe muito bem, mamãe. Estou falando da infância da Justina. Adelaide, não fale comigo desse jeito. Não me faça perder a cabeça. Eu já tolerei demais suas manias, seu modernismo, seu atrevimento. Saia da minha frente, Adelaide. Mamãe, eu não vou parar por aqui. Eu não vou. O que foi, Isabel? Lúcia, eu queria explicar pra você que nós fizemos muito mal em voltar a namorar outra vez. Foi você que me procurou. Eu não queria mais. Mas você voltou correndo, né? Claro, Isabel. Claro. Eu gosto de você. Será que você não entende isso? Não adianta, Duvalina. Eu não quero ver o Carlos nunca mais. Fala assim, Carmencita. O Carlos gosta muito de você. Todos esses anos que você esteve fora, ele nunca teve outra namorada. Sempre esperou você voltar. Eu já expliquei. Teve um problema com o Alfredo. E a dona Lula precisava dele. Ele não pôde vir. Você precisa perdoar. Ele não teve culpa. Não teve culpa. Ele nunca tem tempo pra mim. É sempre a dona Lula. Sempre, sempre. Mas é a mãe dele, Carmencita. Engraçado, né, Duvalina? Eu deixei minha mãe na Espanha pra vir aqui. Ficar ao lado dele. Isso ele não reconhece, não. Canta pra gente. Canta, Carluxo. Ah, tia, hoje eu não tô com muita vontade, não. Outro dia, pronto. Carlos tem uma voz tão bonita, tia Gandoca. Eu sempre digo pra ele, vai cantar no rádio, meu filho. Garanto que você vai fazer sucesso. Ah, não acredito. Tia, outro dia eu canto com prazer pra senhora aqui. Hoje eu não tô muito bom mesmo. Eu vou dar uma volta. Até mais, tia. Até mais. Lúcio, você tem que entender, não? Ia. Tem lua hoje, hein? Você não ia sair, Carluxo? É. Claro, eu vou dar uma voltinha no parceiro. Até mais. Entendeu o que, Isabel? Olha, Lúcio. Eu vou falar de uma vez, eu vou parar com essa lenga-lenga. Eu me apaixonei por outro homem. Você acha que ela me aceita assim mesmo? Com todos os problemas que eu tenho. Ah, eu não sei não, viu, tio, não sei. Eu não conheço a Isabel muito bem, mas a família dela, a família dela que pode não aceitar. Porque é uma gente muito simples, muito arraigada às tradições, eu não sei não. Eu vou ter que enfrentar tudo, tudo, tudo. E decidir de uma vez por todas a minha situação, Marcos. Eu não posso perder Isabel. Nunca gostei de ninguém como estou gostando dela. Tio, o que é isso, pai? Eu já ouvi o senhor falar isso umas dez vezes e sempre de mulheres diferentes. Só que dessa vez é pra valer, Marcos. Será? Olha o ar rosa na janela Sonho, um sonho pequeninho Se eu pudesse ser menino Eu bombava aquela rosa E ofertava todo prosa A primeira namorada E nesse pouco, quase nada Eu diria o meu amor O meu amor O meu amor Olha o sol vindo lento Sonho, um sonho de adulto Minha voz na voz do vento Segue em busca do teu voo Não adianta, Durvalina Hoje eu não falo com ele Mas amanhã você fala, não fala? O Carlos gosta tanto de você, Carmencita Precisava ver como ele chorava quando você foi embora Era de cortar o coração Bom, então amanhã eu falo Mas vai ser pra terminar com tudo Então eu vou avisar ele Não, não, não avisa nada Hoje ele vai dormir chateado E se você falar alguma coisa Aí tá tudo terminado mesmo, hein, Durvalina? Desculpa, Lúcio Eu não queria te magoar Você acha que eu sou uma besta, não é, Isabel? Ou melhor, uma besta, não Sabe o que você acha que eu sou? Um cachorrinho É, um cachorrinho desses pequenos inofensivos Que ficam esperando o chamado do dono E que quando escutam a subiu Correm correndo, abanando o rabo Pula, Lúcio, pula A Isabel tá chamando Não é nada disso, Lúcio Como não é, Isabel, como não é Eu já tinha desistido de pensar em você Já tinha me esquecido de você Já estava decidido E aí você foi atrás de mim Uma menina mimada Que não quer ver o brinquedo Na mão de outra criança E eu, idiota, acreditei em você Criei novas ilusões, me envolvi Isabel Isabel, o que que há? O que que há? Você pensa que eu sou um palhaço? Não Eu tô sendo sincera, Lúcio O que você quer que eu faça? Eu me apaixonei por outro homem Eu não posso fazer nada Eu tô sendo honesta Bom Bom, Isabel Você faz o que quer Você envolve as pessoas E depois vem com a cara mais santa do mundo Dizer que está arrependida Que é honesta Honesta E vir as costas com consciência tranquila E os outros que se tamem Lúcio, para com isso Olha, aqui eu posso ter errado Mas eu nunca mais quero falar com você Eu nunca mais quero te ver, Lúcio Eu nunca pensei que você fosse tão estúpido Tão mal educado Tão mal educado Éramos 6 Oferecimento Omo Que dá o branco total radiante Fim Que dá o branco total radiante E o branco total radiante Agora, cenas do próximo capítulo. Ei, agora, vai almoçar. Almoce bem, porque de tarde eu quero ver você dobrar essas vendas. Sim, senhor. Você quer um sorvete? Não, só um guaraná espumante. Ainda não sei. Se você quiser, nós podemos almoçar aqui também. Deus me livre. Olha aqui, Virgulino. Por favor, não me deixe escapar esta oportunidade. Lembre-se que a sorte só bate na porta da gente uma vez na vida. Venha a tristeza Me entristecer Mas a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Como esta casa Me pertencendo Toda impoente Me ver nascendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Éramos 6 Oferecimento Omo Que dá o branco total radiante 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 Que dá electro ko blando Durda o branco total radiante Mas a temperatura A cricket